Olá, meu amigo, olá, minha amiga, que chegou aqui ao nosso universo do Clarividência Online. Sejam todos sempre muito bem-vindos e sempre muito bem-vindas. Hoje temos uma tiragem extra, que é um recado urgente da espiritualidade para você. Se você foi conduzido de alguma forma até esse momento aqui conosco, é porque a espiritualidade quer lhe entregar uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos. Vem com a gente nesses próximos minutos. Peço para que você se conecte com uma das duas opções de leitura. Se sente que deve ouvir as duas, fique à vontade. Nossa primeira leitura será com Lenormand, Madame Lenormand, e a segunda leitura com Keepers. Então firme seu pensamento, escolha qual é que você mais se sente conectado e conectada. Ao final da segunda leitura, teremos uma forte e poderosa oração, onde nós vamos pedir diretamente que Deus interceda em nossos caminhos, nos livre do mal, nos dê força para que não caiamos em tentação e que as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho e o nosso progresso caiam por terra. Se assim você deseja participar conosco dessa grande e poderosa corrente do bem que estamos aqui em nosso canal, deixe seu nome aqui abaixo. Quer intencionar para algum ente querido? Quer manter a descrição? Deixe as iniciais. Não tem problema. O importante é você intencionar com a sua forte e poderosa energia do bem. Ditas considerações iniciais, vamos então aos nossos trabalhos. Vamos ver o recado urgente da espiritualidade para você, iniciando com Madame Lenormand. Vou deixar o Keepers aqui ao lado, que será nosso segundo recado, nosso segundo recado. E vamos, meus amigos e amigas, esse é um recado urgente da espiritualidade para você. Primeiramente, que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que, porventura, estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Essa é uma mensagem especial para você. Recado urgente da espiritualidade para você. Aqui já me fala sobre uma pessoa forte, alguém com força, com poder, alguém com uma energia muito forte, que tem uma potência em ser administradora ou empresária. Eu vejo alguém aqui te abrindo portas no ramo do empreendedorismo, de administração, de empresas. Alguém te convocando ou realmente pedindo do seu serviço ou do seu auxílio, você firmando uma parceria. E essa parceria vem bem a calhar, porque entra um dinheiro positivo para você. Entra um dinheiro para você, muito necessário para este momento, exatamente para você investir em algo que você já queria. Então, essa oportunidade, dessa parceria que aparece para você, desse serviço que aparece para você, agarra com unhas e dentes. Porque esse dinheiro vai ser essencial daqui para frente, para algo que você já vinha pensando em investir. Fala sobre uma energia de recomeço, de reconexão. Vejo aqui você renovando os seus ciclos sociais, os seus ciclos de amizade. Fala sobre você reavaliando as suas semeaduras para o futuro. É o momento de rever as metas e os objetivos. com essa nova oportunidade que chega para você, você vislumbrando um novo futuro. Vejo você saindo dessa situação aqui, dessa parceria, com uma outra amplitude de visão, e vejo você tendo momentos de tranquilidade, de paz. E você gostando disso. É bom ter paz, ter tranquilidade. E querendo que isso se torne uma continuidade, algo contínuo na sua vida. Tem maturidade, tem sabedoria, sinceridade. Você realizando algo muito positivo. Pode ser aqui uma questão de empresa, que alguém está investindo em um novo setor, ou está ampliando horizontes, ampliando novas filiais, ou estão investindo na parte de tecnologia, estão precisando de mais pessoal para a venda. Vejo alguém realmente solicitando e te chamando para participar dessa fase, que vai ser extremamente positiva. Então, deixa para trás, se você está sentindo... Me sabe que você é uma pessoa muito emotiva. Aqui me fala sobre pessoas que têm ciúme, às vezes, muito em excesso. Não deixe que a sua vida afetiva afete a sua vida profissional e intelectual. Porque lá na frente você vai se arrepender disso. Pode ter certeza. Ninguém é mais importante do que você mesma. Não deixe que o outro tenha o poder de interferir tanto na sua vida que te paralise de realizar os outros setores. Compreende? Eu vejo, às vezes, você se sentindo limitada por causa de alguém que nem te valoriza pelo ser humano que você é. Às vezes, quer te colocar em uma caixinha, não quer que você trabalhe, não quer que você enxergue novos horizontes. Esquece isso. Você tem que progredir, você tem que voar, você tem que ganhar novas asas. Essa pessoa te manipula porque você também tem culpa nisso. Porque você também é conivente com isso. A partir do momento que você diz, não, eu quero conquistar as minhas coisas, eu quero conquistar aquilo que desejo e vou fazer acontecer. E controle o teu ciúme. Entende? As coisas você vai ver como vão fluir positivamente para você. Eu vejo um golpe de sorte da vida te trazendo realmente essa boa e nova oportunidade. mas você também precisa agir. Sair dessa situação aqui de uma manipulação de alguém que te manipula de uma forma emocional e sentimental. E essa pessoa não é lá, não é que seja também de toda confiança. Então, analisa isso. O que você está se privando que no futuro você pode ficar sem nada. Tá bom? Que amor não enche barriga. Se você pensa que para a gente estar num relacionamento saudável, nós temos que estar bem. O outro não é um tapa-buraco. Você não é centro de reabilitação também de marmanjo que só te procura quando está mal. Quando está bem, aí procura outras coisas. Aí quando está mal, você vira centro de reabilitação. Não é assim. Amor não é tapa-buraco. Amor é crescer juntos. Tá bom? Não é se anular em função do outro. Então, não perca as oportunidades pelo que alguém vai achar. Um namorado, um ficante. Nada de tratar ficante como namorado. Determine bem as coisas, tá bom? Segura, controla a emoção, porque essa oportunidade profissional aqui tem grande expansão para você. De crescimento intelectual. E você vai ver que marido da gente é emprego. Porque é o nosso emprego, nosso esforço que vai nos dar o dinheiro para exatamente podermos ter os nossos luxos, o que nós quisermos nos propor fazer sem ter que dar satisfação a ninguém, porque é o teu empenho e o teu esforço. Tá bom, meu amigo e minha amiga? Espero ter ajudado e auxiliado vocês. Esse é um recado urgente da espiritualidade. Agradeço a cada um. Agradeço a espiritualidade. E vamos juntos agora a quem se conectou à energia do Keepers. Vamos juntos, meus amigos e amigas. Esse é um recado urgente da espiritualidade. Lembrando que ao final dessa leitura teremos a nossa forte e poderosa oração, onde nós vamos pedir diretamente que Deus interceda por nós para que o mal não encontre passagem e não caiamos em tentação. Para que sejamos fortes e que as crenças limitantes que estejam travando o nosso caminho, o nosso progresso, caia por terra. Vem junto com a gente ao final agora dessa segunda leitura. Para quem deixou o nome aqui abaixo, vamos na nossa forte e poderosa oração. Mas antes, agora aqui juntos, recado urgente da espiritualidade para você. Nossa mesa já está iniciada. Vamos juntos, meus amigos e amigas. Se você já está vindo da primeira leitura, sinta-se à vontade. Vamos aqui às nossas canalizações. Uma mensagem. Vejo você recebendo aqui mensagens amorosas, tá bom? Vejo aqui conexões amorosas, vejo um anúncio, um alerta, tá bom? Algo que vai te deixar contente. Vejo comunicações, proposta, convite, um recado, tá bom? Mas tem a ver, sim, com o lado sentimental. Tudo bem? Me fala aqui sobre alguma, alguém, tá? Se você tem filhos, ou se não tem, é algum sobrinho, algum filho de uma amiga muito próxima. Me fala com relação a essa criança, tá bom? Para dar atenção na questão do estudo, tá? Para não perder o ano, para não ficar para trás. Já começa a ver, fala aqui, para se for ver necessidade, vá na escola, converse com o diretor, com a diretora, tá? Aqui pede atenção nessa questão da escola, tá bom? Pede para você aí realmente dar uma atenção, ver como está o calendário de provas, como estão os deveres de casa, se estão sendo feitos corretamente, tá bom? Aqui pede para você dar uma atençãozinha nesse setor ou de alguma criança que tem uma ligação muito forte com você. Se você puder tirar uns cinco minutos que seja e dedicar uma atenção a ela, já vai valer como horas para ela, entende? Essa criança está precisando de um norte nesse sentido para concentrar, para compreender da importância desse período que tivemos aí, que estamos tendo agora, voltando desse ciclo da pandemia. As crianças ficaram muito em home office, ficaram muito, né, ociosas. Então, nível de ansiedade muito grande. Então, voltar agora aos poucos à rotina presencial pede uma atenção e um cuidado, tá bom, de vocês. Então, cuidem, né, daqueles na qual vocês são responsáveis. Agora, aqui também me fala da questão de dinheiro. Cuidado, alguém muito próximo a vocês mesmo. Cuidado para não estar esbanjando dinheiro demais, tá bom? Não está aí uma coisa? Não quer dizer que você não vai celebrar as suas conquistas. Não é isso. Mas toma cuidado de achar que todo mundo é bonzinho, porque não é, tá? Quando a gente ganha algo, aparece gente até do bueiro querendo se aproveitar de algum momento ou querendo pedir algo emprestado. E aí, depois, você nunca mais vê esse dinheiro que foi emprestado ou emprestar o nome para alguma fiação, tá? Eu vejo aqui uma viagem, tá? Eu vejo também aqui um deslocamento, uma viagem. Logo em breve, para vocês, em corte, temos mais uma relação aqui. Eu vejo aqui uma viagem, vai ser muito próspera, tá bom? Exatamente com esse ganho de dinheiro, você poupando, você sabendo fazer. Não precisa, ganhou dinheiro, você não precisa divulgar. Isso é para ser vivido por você. E eu vejo você investindo em uma viagem, que vai te fazer muito bem, tá bom? Então, pode ser você indo ver parentes distantes, ver a sua família, ver o parente, sabe, que você não vê há muito tempo. Ou até mesmo você tirar um momento para você, para ir curtir uma praia, curtir um interior do país, da forma que você quer e da forma que você gosta, e que vai ser muito positivo, tá bom? Para ti. Mas é isso você planejando, com planejamento e com esse dinheiro que você recebe, tá? Agora eu vejo aqui propostas amorosas, com toda certeza para vocês. Eu vejo vocês chamando atenção, eu vejo aqui vizinhos, alguém muito próximo, que trabalha próximo a você, se sentindo conectado e atraído por você e demonstrando que está atraído e conectado e te mandando mensagem, adicionando, deixando aquele like, mandando, marcando no meme. Marcar no meme é o novo, né? É o novo agora dessa geração aí. Mas me fala de você realmente tendo uma reciprocidade, fala sobre paciência e fé, porque tudo na vida tem seu tempo. Então não tenha prensa, tenha sabedoria para aproveitar o momento certo, tá? Os romances, os namoros, os encontros em harmonia estão favoráveis aqui para quem se conectou a essa segunda tiragem, tá? É a necessidade de pensar grande, aqui fala, liberdade, se sentir livre, se sentir conectada consigo mesma, tá? E vem sim um convite aqui, amoroso, tá? Está muito forte essa energia aqui para vocês. E tenha calma diante dos problemas da vida, porque tudo será contornado. Você terá a sabedoria para tirar o melhor de cada situação, tá bom? Tenha fé e o discernimento em você mesma. Agora tem paixão, tem entrega, tá bom? Tanto por uma pessoa como por uma causa, um sonho, um projeto. Eu vejo o seu lado sensível, muito aflorado nessa questão. E eu vejo aqui você num calor de uma emoção se sentindo completa, tá? Dentro de alguma situação de reciprocidade. E aproveita, tá bom? É bom se sentir amado, querida, e isso ser recíproco de uma certa forma. Tá, meu amigo e minha amiga, agradeço a cada um de vocês que estiveram aqui conosco nessa segunda tiragem. E vamos agora à nossa forte e poderosa oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo, que desejam estar conosco nesse momento e que intencionaram para os entes queridos, deixaram as iniciais, se assim preferiram, por manter a descrição. Vamos juntos? Forte e poderosa oração, pedindo força e livramento das tentações. Senhor, Deus, Pai do amor e misericórdia, conhece a minha estrutura e sabe das minhas fraquezas. Preciso tanto da Tua ajuda. Tenho dificuldade para resistir às tentações, Senhor. Caio em tentação, cometo pecado e logo vem a tristeza e decepção. E o peso, a culpa cai sobre mim. Pai, me livra, renova meu coração, torna-o puro e cria em mim um espírito reto que se afaste do mal e não se deixa levar pelas tentações. Quero ter a mesma força e a mesma serenidade que Jesus teve no deserto quando foi tentado e quero resistir aos desejos da carne. Glutomaria, luxúria, vaidade, cobiça, ira, inveja, avareza. Desejo ficar livre das impurezas, da prostituição do corpo e da alma, vencer os vícios que me escravizam. Sei que pela Tua palavra não sou tentado acima das minhas forças e o Senhor sempre prepara uma forma de me livrar das tentações. Eu quero esse livramento. Me mostre a saída, abra uma porta, me mostre o caminho que me levará para mais perto da Tua presença e longe das tentações. Peço que o Espírito Santo preencha minha mente com a Tua palavra para não haver espaço para maus pensamentos, que preencha meu coração para não haver espaço para desejos enganosos e preencha minha vida para não haver espaço para o pecado. Fortaleça o meu espírito com a Tua presença e renova a minha fé. Que o sangue de Jesus derramado na cruz lave e purifique a minha alma e a minha vida de tal maneira que eu não venha mais a temer o inimigo de minha alma e suas tentações. Que de agora em diante eu possa olhar ao meu redor, saber e sentir que as tentações não terão poder sobre mim, pois estou livre, o Senhor me libertou. Em nome de Jesus, assim seja, assim é e assim está decretado. Nós decretamos e deixamos ir todas as crenças limitantes que travam o nosso caminho e o nosso progresso. Não alimentamos mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou o ressentimento. Nós limpamos o nosso emocional de todo o sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio para mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distamas e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei. De todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberto para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Você é luz, você é vitorioso, erga essa cabeça, siga em frente, Deus já foi na frente e o mal não encontrará passagem. A gente se vê num próximo contato aqui do nosso universo do Clarividência Online. Nós temos TikTok, Instagram, Kawai, aqui no YouTube, é só procurar pela nossa assinatura, Clarividência Online. É conteúdo exclusivo, produzido com muito amor e muito carinho diariamente para vocês. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho